Bom, agora sim. Agora será que é o começo do fim? Aí já vai começar como, né? O vídeo. Um boss. Eu com essa capa bonita. Caraca, espadão top. Ué, ah, isso aí não foi o que roubou meu kill, véi? Aí, vou poder me vingar, véi. Bandida. Meteu o banco, hein? Deve ser mal fraco. Ah, láxia aí que eu não sei quem falou. Três anos atrás desse bosta. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Calma, gente. É que... acabou a pilha do controle. Caralho Oxe, não pegou? Caldo escuro? Ah, não Tá, Shorts, ok A arm of God will awaken soon Ué, será que eu vou poder jogar? Uau! Fica mudando o tempo no meio do golpe, aí é sacanagem demais, né? Fica mudando o tempo no meio do golpe, aí é sacanagem demais, né? Estou chocado. Nossa, é de escudo. Ih, acabou já. Puta, tempo desgraçado, véi. Aff... Gostei, não. E aí 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 Jesus Um outro pega, mas tudo... Ops, não tem mais, pô. Acabou. Ah, só espero que não tenha a segunda forma, mas vai ter, né? Provavelmente vai soltar essas armaduras aí. Acho que eu quebrei uma parte do escudo ou eu tô doido? Acho que eu tô doido, né? Oh, caralho. Acho que eu quebrei o escudo mesmo. E aí E aí E aí E aí Falta pouco. Falta pouco pra gente derrotar. Falta pouco. Falta pouco. Mas deve ter segunda forma, né? Ai ai Acho que ela não gostou, né? Que quebrou o escudo. Será que esse boss não pega fogo, não? E aí 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 Toma, paulada. Chegou fogo. E aí E aí E aí E aí E aí Ih, me enganou, velho Achei que ia estar... Ah, beleza Bosta, por que que não morre logo? Tá, é... Segunda forma, né? Muito previsível esse jogo Caralho, a Lucard também Ih, rapaz Ah lá, nossa, eu tava muito na cara, né? Quer tirar armadura, porra, já vi muito show nem já, velho Caralho, é a Malena mesmo Eita, porra Que isso, velho Power of Thunder God, aí, velho Vixi Caralho, tô com medo Seu sorda, Vexasius, sfeira para proteger esta torre Fudeu Caralho, rei sem nome mesmo Agora entendi Meu Deus, rei sem nome Me prejudicou já, hein Oh, você virou Ah, eu devolvi eu tô doido, nossa que nem do 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 penúltimo boss do Sekiro velho, que isso, mas não tenho dúvidas, carai mano, é sério esse boss velho, ah não tenho mais, que bosta hein, é, acho que tô devolvendo mesmo, carai que massa, não tô vendo muita brecha pra atacar cara, tá um problema, e aí 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 o porra fez um barulho que eu não entendi que que é isso aqui não se engana, se já sabe como enfrentar ela, beleza, então vou passar na próxima agora, antes vou fazer um negócio, peraí, aqui não tem negócio de choque né, não, raio no caso né, eu vou comprar o amuleto de anti-raio lá velho, só não lembro onde que é, eu acho que era aqui né, não, tipo quando eu devolvi os raios, fez um barulho que parecia que, como se tivesse quebrado a postura dela, tá ligado, aí eu meio que pensei que tinha que correr pra cima, só que ela que veio pra cima de mim velho, aí eu tomei no cu, é, quanto que é mesmo? 2.200, 4.000 e pouco 2.200, 3.200, 4.000 e pouquinho, 2.200, 5.900, 4.000 e pouco, 3.200, 1.500, 1.500.000 e pouco, 3.300, 1.500, ребен. e a parte que eu não vou conseguir usar o negócio que é pesado um está bom esse azul aquele tiras qualquer que tira choque vem é isso aqui né eu mostro bem choque elétrico tá é que é foda usar isso aqui né mano bom rolê aperta, segura o ar e aperta para baixo estava mais pertinho nem precisava ter feito isso falou alânio ela está achando que está na live de azar pois é né o cara está mal acostumado aí com as live stream dos caras que grava joga o jogo grava aí depois narra por cima como se estivesse narrando ao mesmo tempo tá ligado para poder só focar na narração tá ligado e falar coisas muito top aí as pessoas nossa como você consegue jogar e ainda ficar falando de física quântica ao mesmo tempo isso é muito foda pior que tem isso aí mano é tosco tosco então vamos lá gente agora estou mais protegido do choque espero que fique tudo bem vambora ah não ó podia ter pego fábula né velho enchido não sei se eu guardo corda para depois que fica tudo doido e aí 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 o que só pegou o jogo às vezes rouba para a gente né top o aie e aí e aí já que a ou e o o para ficar limpando o ar ali esse golpe vermelho dela é desviável achei que ia começar a sequência doida lá velho esse golpe deu muito lixo está nervado com cada armadura não 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 lembrei acho que é bem lento né velho o bicho mais quatro curinha velho nossa é lento até para levantar né agora que é o problema mesmo o que é esse barulho mano tentando prestar atenção que está acontecendo meu deus cara não adiantou nada a resistência a choque ah mano deixa eu atacar também porra não não consigo acertar o bicho velho é nunca né nunca que eu vou acertar a cordinha a cordinha tem gastar no começo não porra não tem brecha velho não estou quase pegando choque não tem brecha velho não tem brecha velho caralho assim eu não estou nem vendo o bicho porra vou morrer já ai ai caralho velho nossa minha arma está na metade já velho é então tá lento por causa da armadura do piccolo ali né velho cara eu vou tentar um negócio eu não sei se vai dar certo dá para colocar tipo ácido nessa arma ah tá sei lá né será que dá para deixar ela ativa temporariamente o bloqueio perfeito enquanto bloqueia cara esse não faz nem sentido muito mais ah esse dá esse dá pior que tem um lá eu comprei o que tipo fator do ar mais fácil aumenta temporariamente o desempenho do coisa bom vou deixar esse aqui então velho já que não né dá para colocar outro elemento leva a vamos O que você está dizendo, Estelinho? Essa sequência aí é um pouco embaçada, tem que estar longe, velho, disso aí, na moral. Não sei se dá para esquivar isso aí. É, deu ruim, né, gente? Gastei metade do negocinho e nada. Tem hora que eu acho que não vai pegar e pega, e a hora que vai pegar e não pega, sei lá, velho. Ih, caralho. Porra! Caralho, limpou o mapa inteiro até. Ai, como eu odeio a esquiva desse jogo, velho. Na moral. É, tem hora que dá ruim mesmo, né, velho? Meu Deus. Nem vou gastar, essa luta aqui eu acho que já era. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Sei lá, velho Eu não sei se eu entendi direito como funciona esse treco Tem que ver, aparece algum símbolo em cima ali? Enquanto tá durando o negócio? Ah, tá Será que dura uma certa quantidade de bloqueio? É tempo? Falou, PH Não é o boss final não Eu acho Quer dizer, não é, né? Não é Pelo notepad lá Que a galera falou que nerfaram o último boss Não era esse nome ainda, hein? Então não Verdade Pareceu Tchau 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 Tchau. Vai pro meio do choque, mano. Vai pro meio do choque. 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 Eu esqueci, velho. São duas fases. A maioria dos bosses desse jogo são duas fases. Ai, ai. Vai pro meio do choque. Vai pro meio do choque. É, dá pra levar aí pelo ano todo, né? E ainda vai ter a DLC, né? Um dia. Tem que terminar os vídeos antes da DLC, mas acho que termina porque... Ninguém sabe dessa DLC aí, velho. Vamo lá, gente. É agora, hein? Vamo lá. 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 Deu ruim, deu ruim, cara, esse jogo tem uns RNG nervoso, né, cara, às vezes, Bossa dá uma ajudada legal no moveset que ele usa e às vezes é só toroco, né. Não é The Ring? Teve um boss nojento? E aqui teve um também, nojento safado, piloto. Tô cagando o bagulho, pelo amor de Deus. Não tem fim, né, véi? Não tem fim, né. Bom, não tá ruim. Vambora, vambora. Não tá ruim. Nossa, é muito rápido. Oh, bosta. Ah, sei lá, ainda não entendi muito bem o que que ajuda. Wow, caralho. Opa, merda. Quase perdi o bagulho. Quase perdi o bagulho. Não, não vai. Esqueça essa explosão, velho. Eu sempre esqueço essa explosão, velho. Impressionante. Hum, lembrei agora, mas, né? Mano, não morreu? Oxi. Ai, capeta. Caralho, como que não morreu, mano? Não tinha vida mais ali, não, velho. Tem que tacar a bola na cara dela, velho. De primeira, muito fácil. Sir Simon. Só você. Mas não morreu. Essa arma é muito bonita. Pedrada na cara, né, mano? Eu pensei que tinha morrido, mas que... Às vezes acontece essa trollada, né? Tipo, ficar no último fio ali e... Mas tá morto e... Sei lá, velho. Fiquei meio preocupado. Devo confessar. Aí eu fiquei meio... Acho que eu vou tacar uma coisa, velho. Mano, mas ela tava sem vida já, velho. Pelo amor de Deus. Olha a minha vida ali, velho. Ai, velho. Cara... Ela deu a espada dela, né? Entrada da rua... Ah, deve ser o cara que tava falando, sei o que lá, né? Deixa eu ir lá. Pior que isso me lembrou o último fiozinho de vida da Malena. Taquei mosquito nela. E essa aí... Taquei uma bolada na cara. Os finais, assim, de bosses parecidos. Mas... Ela me lembrou muito... O... Era Genichiro? Acho que alguém falou isso aí. Genichiro. Com... Rei sem nome. E o visual meio parecido, assim... De ser fodona do... Da Malena, velho. Parece uma mistura desses três bosses aí, velho. Tipo, o jeito que ela pulou pra atacar raio... Lembrou muito Rei sem nome. Devolver o raio lembrou muito Genichiro, né, velho. Aliás, aquilo lá era... Meu Deus, como... Nossa, aquela luta no Sekiro é... Meu Deus, cara. Top 10 luta de boss, assim... É... De todos os tempos, né, não? Aquela luta é linda, velho. Cara, onde que tá esse puto? Será que ele tá dentro do hotel? Só que pra saída pra rua? É, acho que ele pode tá dentro do hotel mesmo, né? Ah, mas aí ela tá dentro... Não... Acho que não tá, não. Eu já falei que eu achei esse ataque... Lindo, maravilhoso. Top. Se ele tivesse dentro do hotel, aí ia tá o símbolo dentro do hotel, né? Tá na ponte? Onde que tem ponte aqui, velho? Caralho, eu tô quase finalizando o jogo e não consigo dar perna nos caras mais merda. Ai, 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 ai. Foda, né? Nossa, isso aqui é o começo do começo. Ponte perto do palhaço. Ah, tá. Lá em cima tem o palhaço. Será que tem a bola... Que juntava a bola, ó, né? Ó o fogo aí, ó. Ó ele ali, ó. Como que eu chego ali? Tá. Não peguei o esquema do card desse jogo, mano. Só de vez em quando, né? Só de vez em quando. Ah, que era do bebê doido. Vamos ver se agora... Ainda não matam legal facinho esses bebês, olha. Caralho, velho. Esses bichinhos têm uma vida do caralho, né? Enquanto outros bichinhos já tá matando mal de bota, né? Calma, deixa eu ir lá no cara. Ei, por aqui. Olha onde tem um item. É bom ver você de novo. Eu pensei que se eu tivesse uma segunda chance, eu iria para onde meu coração é contente. Eu nunca esperava sair vivo. É tão desculpa. Mesmo agora. Eu quero olhar o que eu tenho. Eu pegava algumas coisas antes de me descer. É uma nova vida, uma nova atitude. E simples prazer, como conversa ordinária. Um bom lute, sim? Se você precisa de alguma coisa, só diga a palavra. Puta que pariu, cara, tem um monte de coisa legal. Cristal da Carcaça. Cristal da Carcaça. Roupa de caça de mulher branca. Não quer? As irmãs sonharam com um grande palco. Agora seus sonhos estão destruídos. A mais nova dedicou um palco à memória da irmã com sangue dos cheetos. Não é aquela que a gente matou lá? Que tá cantando? Que foi mal easy. Mas tem essa aí também. Explosão ácida. Olha. Tem esse aqui maiorzinho do que a gente tava usando, né? Antes. Comprei tudo. Comprei também. Tô ajudando o cara aí. O pobre coitado. Cara, eu não vendi um item, velho. Vender esse aqui, ó. Ai, ai. Sobre o motivo da visita. Eu era um fã da atriz Patricia. Não a atriz Adelina azul, mas a irmã. Patricia tinha uma voz angélica, como a irmã. Se ela fosse famosa, eles chamavam ela a de briga branca. Mas sua carreira foi cortada. Ela tomou o pão e arruinou o rosto. Eu só lio outros memórias, então eu não sei os detalhes, mas os memórias que a gente tinha de suas canções. Você deveria ouvir a voz em sua prática. Algo transcendente como esse. Isso faz você sentir vivo. Eu sobrevivei. Então eu estou procurando experiências como esse. Então, mais perguntas? Cara, essa missão da maçã, eu fiquei triste ter perdido. Eu estou procurando o rosto. Eu estou procurando o rosto. Eu acreditava que eu acreditava. É o coração do Crat. O teatro, o ferris wheel. Tem muito para ver. Eu estou procurando o rosto. Eu estou procurando o rosto. na frente de uma maçã. Eu leio memórias, mas ainda, de qualquer forma que você olhe, é a maçã do maçã. Provavelmente, designado assim. Qual tipo de maçã escreveria essa coisa? Ainda, foi estranho. Você deveria ver isso por si mesmo. Tem certeza que ela morreu? Porque ela fica em um lugar fechado? Cara, acho que eu fui lá depois que a galera falou. Eu acho que ela, eu acho que era ela no chão lá. Além da mansão lá da orquestra, né? O bagulho assim. Acho que deu, então. Ah, eu devia ir lá no cachorro, né? Olha isso se eu matasse cachorro, mano. O que ia fazer azar? E o remédio? E o remédio? Então foi bom. Não, não, velho. Sinto que eu fiz a coisa certa, mas deu errado? Caralho, velho. Porra, antes de ir aí, faz uns cont... Ó. Caralho, velho. Que triste, tá? Cadê? Deixa eu ir lá onde tá, tá, velho. Entreguei o item pra ela. Que item? Caralho, morreu mesmo. Ah, carta com perfume de cereja. Ó, incrível cavaleiro que me devolveu o meu precioso tempo. O momento que eu conheci foi luz pura. Você sendo ou não aquela criança, eu acho bondoso e especial. Obrigado por trazer minha alegria de volta em meus momentos finais. Ó, já um cavaleiro que se parece com o Carlo. Antônio, 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 Antônio... Então, né? O meu lá, chamam de Carlo também, né? Tamanhão do nariz, velho. É, eu dei o remédio pra ela. Achei que ela ia ficar em moto em pão, tá ligado? Até o final. Morreu, tá ligado? É, o cachorro não tem mais cara de pau de voltar aqui mesmo, né? Vou ter que ir lá atrás dele, né? Olha, agora ele pega no colinho o gatinho! Caralho, esse gato gordo! Olha esse parquinho. Ai, é. Tô com saudade desse parquinho. Tá, solta. Eu quase adotei um gato. Recentemente. Mas eu fiquei pensando, pô, mas gato sobe em cima das coisas, né? Vem, eu teria que tomar cuidado com tanta coisa. Roda o trem, ó. Ai, ai. O gato ia atacar o terror aqui, na moral. Cadê a galera? Ah, então. Ah, então. Ela estava enferma, mas sua personalidade era tão... formidável. O hotel se sente vazio sem ela. Eu teria feito tudo que eu pudesse para ajudar com as armas. Ah, caralho. Eu tô muito cansada de pessoas que eu conheço morrendo. Então, você melhor não morrer. Se você não pode ficar vivo, eu não vou ficar em amor. você está aqui. Ah, o hotel parece que realmente vazio. Agora que a senhora Antonia se desistiu. Ela foi a mais forte que eu tive, você sabe? tudo que aconteceu com os meus pais, tudo que aconteceu quando eu era apenas um filho. Essas ruas são realmente cavernas agora sem ela. E ela e ela música. Ela foi uma terrível pianista antes de felil. Agora é para nós proteger esse hotel. Ela casa e nossos. nossa esse aqui nem ligou, né? Ai, ai. Bom, com o GP tu não dá pra falar. Ah, tem aquele cara lá, né? Ah, e a Sofia, né? Pergunte-se sobre atacar o Alidoro. Pode falar? Não. Não fala nada do Alidoro, não. Porque eu não ataquei ele, né? No caso. Então não precisa falar não. Fala não. Porque eu não sei. Ainda eu deixei ele vivo para saber o que que vai aprontar no final. Vai acontecer alguma coisa. Não precisa falar não. Depois que zerar, depois que zerar, aí você deixa o gato vivo, deixa o Alidoro vivo. Deixa o Hugo vivo. só matei o Charada, meu. Não sei se matar é a palavra sério, né? Stalker, por favor. Se você pegar alguma coisa... Nossa, esse aqui também nem ligou, né? Triste. Tá, agora vou lá no Dog. É, o Alekino não. Ele matou os pais do... É que a galera falou de boss, luta de boss, eu acho, aí... Aí eu achei que ia ter uma luta de boss mesmo. Ah, não quer deixar uma luta de boss pra trás. Aí desceu a espada, mas nada aconteceu. Tinha uma luta de boss mesmo? Ou é tipo... Dependendo da escolha? Não tá como? O bicho estava todo lascado? Não sei, né? Aí que controlava os fios, fazia alguma maracutaia doida lá. saber, né? Eita, pera, essa é a arma? Ah, após um bloqueio efetivo, não consome durabilidade da arma, interessante, ergo de Zelote triste, ela tinha esperança de se tornar o escudo perfeito e a espada do Simon, quando finalmente se tornou absoluta como Lax, como que pronuncia essa porra, velho? Escolheu-se a guerreira de armadura de ferro, tá, isso aqui é bom pra técnica, né? Olho do Ouroboro Essa arma aqui, ela é bem da hora, velho Não sei onde que eu vi Foi naquele trailer antes de lançar o jogo, né? A espada lunar que estava na Abadia Arche Dizem que esta arma foi fabricada à mão por um alquimista lendário Felipe! Olha aí Felipe Paracels Era uma lenda entre os alquimistas, a espada lunar que ele fez ao modelar, a marca do Ouroboro simboliza a totalidade Pera, antes de comprar? Ahn, da Laxante Absoluto A alquimista Adriana foi batizada pelo Lixi e tornou-se a primeira humana Tudo nela era perfeito, exceto o fato de não conseguir superar quando eu amava alguém Ok Ahn, eu tenho a porta do Ouro Ahn oi 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 carai velho é um esquisito oi oi oxe Mano, é muito esquisita Muito esquisita Não gostei muito não Aí tem uma parada legal nela Que tinha mostrado no trailer lá Ah não, pera Ela é legal sim, olha aí Caralho Virou uma maquita Tem isso né Isso aqui é da hora Ai ai Top Não curti o guarda-chuva É que eu Troquei pelo amuleto Vocês viram a foice? A foice sendo das armas mais legais do jogo Na moral Olha isso aqui Top demais Mas só isso também Mas isso aqui é da hora Nossa ai, ainda bem que eu desisti dessa arma Eu ia me matar tanto Ah é verdade Tem essa arma aqui Cheguei a testar Ah é que eu ia me matar Olha o tracácido na área Olha Essa arma aqui Essa arma aqui parece ser boa Essa arma aqui parece ser boa É coisa de avanço Tem essa aqui também Pô Acho que uma build de avanço Deve ser legal Não é não Essas armas elementais Aí Uma coisa que eu descobri Sem querer na Katana Quando ela Gira no ataque Carregado Dá pra parar Ataques É Pior que Quando ela fez aquele bagulho Ela me lembrou Alguma espada De algum jogo aí Acho que Não sei se é do Dark Souls 3 Ou da Elden Ring Que faz exatamente a mesma coisa E aí eu fiquei Tentando usar isso aí É mó legal Quando acerta É bem louco Por isso que eu falo Que eu ia me matar muito Com essa espada Porque eu ia ficar tentando Fazer essa porra toda hora Mas tem uma arma Eu não sei cara Se é no Elden Ring E o Dark Souls 3 Que faz exatamente aquilo Muito louco Cara Esse bagulho Do bloqueio aqui Eu achei bem bom Vai ter ceninha? Será? Opa Vai ter ceninha Ah Deve ser a Sofia Ela falou que estava aqui Verdadeiro corpo Cabelo pelo menos Parece Brabuleta Esse jogo tem uma soundtrack Que pica demais Nossa Eu acho que é ela mesmo Tá meio acabadinha assim Mas Dá um banho aí Cuidar Dá um mingau depois Caralho Mandou um cunha aí Ah não 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 Porra Puta que pariu Ah vou fazer que nem a véia Não Não Eu vou salvá-la Eu vou salvá-la Confia gente Salvei a véia Não Vem fudendo Vamos trazer o espírito dela Pô O corpo Acho que foi bom né Essa é a pior escolha Meu ovo Para com isso hein mano Não zoa meu final não Fazer um bagulho desse aí Falando que eu já peguei final Espero que seja trollagem né Ah mas aí você vai me trollar Vai falando também O que 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 é ruim O que que é bom Pô Nem terminei o jogo ainda véi Mano Espero que seja trollagem Senão amanhã Vou na sua casa Comer teu pão Você vai ficar sem pão mano Escolha a mais fácil É Isso é verdade cara Ah eu não quero Pô Eu que vou ser responsável Matar a mulher véi Aí é foda A minha fada azul Olha o sem vergonha do Zazay Não mas eu vou salvar ela véi Vou salvar ela Vai ficar tudo bem Quem vai ficar sem pão O Bruno Cara eu peguei alguma coisa Não peguei Obrigado pela raid Zazay Zazay Sai da live véi Agora que estamos na parte final do jogo Spoiler pra caralho Sofia Eu acho que ela está vindo Pão Eu não posso sentir você mais Ih rapaz Eu moro no Brasil Vai ter que viajar muito longe Eu tenho meus contatos Tem meus contatos Cara Não pô Vai dar tudo certo Não ela não está morta não É esse grilo Que não sabe dos bagulhos Ai Ai caralho Que susto Até soltei o botão Era pra ir nele Ai ai Espero que você já Você não esteja dando spoiler não Viu Ah bom Gold Já cortar seu pin Despara com isso gente Não me dá spoiler não Oxi Chegou outro maluco ali Véi Oh guys Eu sempre tomo um segundo golpe né Então segura Vai Joelho vagabundo Gente segura aí Tá ó Por favor aí As vezes Vocês podem estar zoando Mas você fala Não Não morre não Aí você Aí eu pô Tá de zoeira Ah é zoeira Ah então ela Ela morre Então As vezes na zoeira A alternativa que sobra depois Né Então segura aí mano Segura a zoeira aí Que As vezes na zoeira Acaba falando o bagulho Seus vagabundos Tá com cara de final faz muito tempo né Ai é verdade né mano Dark Souls Todos os souls assim Sempre morre gente importante né Fudeu Perdendo Dá pra descer aqui não Pra que eu faria isso Boa noite Boa noite Danz Qualquer coisa vai tá lá no YouTube E no Eu acho que você vai gostar desse jogo hein Depois dá uma olhada no começo lá Legal Final tá perto? Então acho que eu vou hein mano Se vocês não me abandonarem aí Eu vou até o final então hein Quase três horas da manhã Vambora Quero zerar pra ficar de boa Porque O Vou dar a prioridade Passar sem squid né Vai ficar sem jogo Eita porra Pimba Alô Danz Bom descanso O último boss foi nerfado Então vai ficar tudo bem Pimba Pimba Tô pergando bastante life né Gostou da boss Lala, mano Laxa, Laxia Cara, não faço ideia de como pronunciar Esse nome, velho Laxacia Laxacia Não é Laxacia Sei lá, velho, a Lax, né Cara, eu gostei muito Do design do boss Acho que é Laxana Nem fudendo, por quê? Ah, se bem que o Venine, né Escreve diferente lá também, né Alguém falou o nome dela Em algum lugar aí? O boss, que aí daria pra ter uma ideia, né Caralho, 5 mil Caralhada de compo Estranho, não lembro no patch note Que o nerfado foi o penúltimo Caralho, sério? É o penúltimo É que quando... É, fodeu Eu achei que era o último Ah, que eu vi lá Acho que era o Simon, né Que tava o nome lá Aí quando ele apareceu A primeira vez Acho que... Do Victor ali Pensei que era ele Mas... Sei lá, velho Agora foi o Simon Que eu vi o nome No patch note lá Agora tô na dúvida Um deles foi só a primeira fase É, o do rei Rei dos cheateres lá, né A primeira fase Oh, caralho Tinha que aumentar mesmo Essa barrinha do braço Né, mó legal parliamentary Ô, caralho Uh 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 Ah, o dele vai pra baixo Minha cordinha não Sacanagem Ele vai enfiando O cara vem mais rápido Que cara chato Chato pra caralho Ninguém gosta de você não Ué Ah, tá Achei que a espada tinha espaçado a parede Ai, ai Viral que essa arma aí era de avanço Não, eu troquei o punho, né Não lembro o que que era ela Ela era A espada era também Eu coloquei o punho que eu mudei pra motricidade, né O que importa é onde você pega na espada, entendeu O jeito que você pega na espada vai determinar Quão feliz você vai ser No jogo Esse jogo não tem parede secreta mesmo, né Só teve um negocinho Mais ou menos lá, né Triste Ai, caralho Tô sem cordinha Hum Se fudeu Eu acho que ele atira Naquela Essa pontezinha aqui Eu ia cair, né Mas que lugar desgraçado, hein Nossa, por que que eu vim aqui? Droga Poeira de gato O que que isso daí faz, né Ah, tô ligado Que tem o IT que recarrega Mas Olha o rolê Não tá nenhum atalho, velho Não consigo sobreviver sem Até o próximo Stargazer Mano Esse cara podia parar De dar tanto dano, né Porra Será que é um atalho Aquilo ali, velho Vou dar uma zoiada Pra onde leva aquele elevador Essa parte aqui Final Eu tô achando ela muito grande, cara Aí lá Desde que A gente pegou o submarino lá, velho Rapaz Rapaz Tinha um outro Souls-like também Que no final Mano, caralho E aí Ou não era Souls-like Não sei Mas Tem muito jogo assim, né Não, mas acho que era Algum Souls-like aí, velho Não sei se era o Stryze lá Era 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 Stryze Qual que era? Que era da boneca também? Que era a marionete lá, velho É que era legalzinho Aquele jogo lá Mas é muito fácil, né Aquilo lá Mas Que lá também No final Acho que tava enrolando muito Acho que o The Surge também Mas still rising mesmo, né É, então Essa parte do mapa Que eu não gostei não, mano Putz, cara Achei bem sem graça Comparar com a parte lá Da cidade Cratch, velho É um Downgrade Eita, pô Quem tá aqui, ó Me dá uma máscara Ah, eu esqueci de colocar A roupa top lá, pô Ó Meu Deus As irmãs Tá, já tinha Meu Deus Muito bonita a roupa Tchau, belo Eu tive uma sensação Que você não era um garoto Mas eu nunca esperava Te encontrar aqui É uma coisa triviária Não importa Tudo é triviário Neste parte do negócio Reward Ou não Reward A razão Para criação Ou para bloquear O caminho aqui Mas se algum Deu um comportamento Ajuda Meu irmão Ver de novo É uma história diferente Mesmo esquema do irmão E eu posso mudar minha mente Ah Eu ainda Eu que tenho que dar item Eu que tenho que dar item Eu tinha que matar ela Mas acho que eu entendi Olha aí A máscara da rapor Após dar as costas A casa dela Todo meu interesse Voltou ao seu irmão caçula Que ela encontrou na rua Olha aí Ela sentiu a culpa do garoto Muito antes Mas O aceitou como um único familiar Nossa Ficou uma merda com esse cabelo Puta que pariu Estragou o negócio Ficou legal Com o branco Mas vai sujar, né Porra Vai dar trabalho Depois Tamanho da espada Claudinha Vai casar Ah, já me traiu uma vez, pô Acho que aqui é uma prisão Do nada aqui Faz sentido, né Ué Sério? Achei que ia estar, sei lá Atrás do boss O boss ameaçando a vida dele Nossa, que sem graça Do nada Do nada Ei Eu lavei Eu prometi Simon Simon Seguiu completamente Ficou Ele está tentando Se tornar um deus Abre-se Abre-se Usando um Tremendoso Abre-se Ergo Eu não sei Qual tipo de mundo Ele quer construir Talvez Não tem que Stoppar Ele Eu confio Você Meu filho E eu estou Prontado Para qualquer Outcome Como que eu minto Aqui, gente Pode falar Eu fui um pai Digno Cara Acho que Esse aqui é mentira, né Porque ele não foi A gente pegou ele no pulo O sim, né Ah, tá De lei é foda Então menti, né Tá bom Porque Pô, a gente descobriu Que ele é o responsável Pelo frenesia O cara é quatro lá, né Então É o GP do Pinóquio Esse aqui Esse aqui Que a gente está Contrando É o Pinóquio É o jogo do Pinóquio Por que que Ele tinha uma chave O bagulho aqui É o que É o que É o que É o que É, acho que aqui é o caminho mesmo Achei que era ali na frente Parece que vai ter um atalho Rapaz, será que se cair aqui e morre? Amuleto do assassino O que será que eles aí, velho? Eles acreditavam que a reputação que ganharam Trabalhando no submundo seria eterno Porém a fama inútil perante a forca Aumenta o ataque crítico Cara, isso é bom pra nós É que o crítico Ele é o que quebra mais a postura lá, não é? Nossa, tinha esse aqui Aumenta o dano causado em humanos Ué, esse aqui pode ser interessante, né? Se sua arma tiver crítico Onde que eu vejo? Ah, ataque... Não, pera Onde que eu vejo? Ataque de fogo Ah, tá Nossa, a minha... Ah, é... Tipo, depende da arma, né? Nossa, tem... Mano, sabe que eu não parei pra ver, ler esse bagulho aqui? Achei que era, tipo, tudo meio que em relação a tag, né? Mas tem armas que elas pegam mais carga de células vitais e carga de fábula Caralho, eu não levei em consideração isso nenhuma vez, velho Aí tem armas específicas que se tem ataque crítico, né? Tipo essa aqui, a daga Caralho, velho Ah, esse aqui, ó, tem crítico Nossa Não tinha reparado isso até agora Aí é foda, hein? Nossa, mas é pouca arma, né? Que tem Caraca Nossa, e... Não é umas armas, assim, muito legais, não, né? Acho que a melhorzinha aqui... Talvez fosse essa Caralho, por que que a foice é foice? Podia ter um crítico, né? A espada podia ter crítico, né? Nossa, que bosta É, esse anel é inútil, então, pô, pra mim Ih, caralho É, não... não tinha me ligado, não Ai, ai, ai Foda, né? Por isso que, porra, eu não... Eu nem tento montar build top, porque... Obrigado que eu não vou conseguir Desiste, porra Achei que toda arma tivesse Chance de dar crítico Tá estranho, né? Ai É, porra, arranca pra caralho, né? Essa porcaria Aí, ó, sujou tu minha roupa branca, pô Vou usar preto mesmo Olha lá Que feio que ficou, mano Pô, não dá não, gente Pra usar essa... Essa roupa aí Não sei por que que eu uso A cordinha aqui, véi Esses bichos bosta Porque o ataque é muito legal Só por isso, tá? Não precisava Não 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 Caralho, tamo alto, hein? Olha, tem um item ali Não Calma aí Ai, ai Cai direto no buraco Quase morri, mano Nossa Foi por pouco, hein? Ah, porra Ih, tem merda, mano Na moral É, tem merda, né? todo lugar, quero dizer, esse lugar está saturado com isso como o que você pode esperar de uma montanha de púbios mortos você parou esse trem faltou umas paredes invisíveis, quer dizer, secretas paredes falsas até o Newton ah não e carai quase, mano, nossa não não tomei, tomei, não curaco ai, carai ai, carai filma não valeu vou chegar aqui, viu é que não tem um stargazer perto dele, não Nossa, replay, né? Deja vu Ah, tava com o bloqueio top lá Mas ele me agarrou, pô Ah, mano, mas ele já tava lá em cima Como que ele me acerta, cara? Vai tomar no cu, jogo Vou tentar de novo Filha da puta Caralho, se ter opção é... É bem zoado, né, cara? Puta que pariu Hadi Pô, é mal longe Será que... Acho que vou passar correndo dele rapidão Ver se tem alguma coisa perto dele lá, velho Mas não sei Tipo assim, é longe Mas é bem simples De não ter... Tem nada no caminho, né? Então, não sei Ter opção é bem... Eita porra Caralho, o bicho escorreu ali De voando bem que ele podia cair no buraco Nossa Filha da puta Caralho, tô achando que não tem não Que caralho Bem, barulho, tô achando que não Vamos ver se não tem um aqui, velho. Caralho, onde a gente tá, velho? Tamo alto, hein? Pô, aqui tem maior caixa que poderia ter um, velho. Na moral. Tá na hora já, hein? É. Ah, o Pistris 3, cara, pior que eu não li os outros, né? Depois eu tenho que dar uma lida no 1, 2, 3. Acho que teve um que eu perdi porque os caras quis me matar, tá? É, mano, qualquer um vai tá longe, né? Nossa, tá com uma cara de que o boss é ali, ó. É, é muito ali, velho. É, o outro é melhor mesmo, hein? Puta que pariu. Esse aqui é pior, velho. Eu ainda passo por bicho. Quer saber? Dá onde você quer, cara? Ele dropa alguma coisa importante? Eu nem sei se vai dropar alguma coisa legal, tá? Dá quartzo? Quantos que eu tenho? Às vezes, é, tem um. Daria pra pôr no de 2. Você me convenceu, ó. Muito fácil, muito fácil me convencer, né? Falei. Vai que eu pego mais um também, né? Ah, se bem que eu sou de 4 quartzo. 4 quartzo. 4 quartzo. Pra pegar o que eu queria lá. Onde podia resetar de novo, né? Ó. É verdade, tem o do chapeuzinho lá, né? Nossa, aquele lá, pô... 100% preguiça, velho. Esse é o lugar onde vai lutar. Um lugar apertado. Com... Parece que tá longe o... Stargazer lá. Nossa, nossa. 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 Ah, olha isso, cara. O aguento é ligueado, velho. TikTok. T massa larga, velho. Ah, olha isso. Vamos nos Puta merda É, deixa pegar isso aí mesmo Maldito Matar aquele bicho do chapéu, sério gente A gente só vai demorar aí pra zerar o bagulho Aquele bicho é muito chato Aquele bicho é muito chato Nossa senhora Jornal no hotel então Voltamos, bora E não matei o bichinho lá não Confissões do Simon Manus Para o filho, o pai é como um deus Até mesmo eu, o Simon, não era diferente Quando jovem Porém, quem me criou era um humano comum As habilidades eram extraordinárias Você também é uma falha Habilidade de ler mentes Ser abandonado perante a deus Significa a destruição do mundo Ali em diante minha vida existia Para criar um mundo sem mentiras Um mundo sem traição E apenas com a verdade Mesmo que forçada Agora o final está aqui Assim que a porta se abrir Não será mais possível fechá-la Pela humanidade Eu, Simon, desisti de ser humano E decidi trilhar o caminho da imortalidade e da verdade Meu corpo se partirá e se refará Assim como o deus despedaçado Deixo esse registro Em meus últimos momentos como humano Tá né Apareceu algo Quando acabou a música Assim, você tem que ouvir A música lá Para ganhar a humanidade Algum treco Assim E agora Oxi É, tá diferente Ah não, tá parecido Nossa, parece o GP Você tá brabo? Ai, você não tá bem não, mano Que merda que ele fez Isso é Ergo É, não é maravilhoso Distilled Immortidade E uma chave Que abriu um mundo Sem nem mentiras Uma chave Que desluxa Evolução Ajud anti-tabios Dicarei Aqui tem uma dita pra mim Simon Manis Isso é O que vai pahala Ou um O que vai nos Dois Olá Senhor Que vai nasce Não Acho que ele vai dar um choque na gente, né? Vai ser uma bobina, velho. Arme of God, eu entendi. Eu tô com o bagulho de choque? Tô, né? Não pegou? Só tirou 123. Porra, é assim? Tertonando ou 대fa da metal, velho. Ai, cabeço, vem aqui. E aí. Ai, cabeço, Deus. Oh. Like. Não pegou, né, velho? Posso? Porra, esse que ele fez. Caralho, acho que eu acertei o Perry. Oh, bosta. Oh, caralho. Nossa, esse ataque eu não esperava, não. Não. Usei duas vezes, mano. Ah, meu Deus. Quero acabar com esse finalzinho dele logo. Eu já ia pra segunda fase. Não, bado. Parece que mudou bastante os golpes, né, velho? Vamos lá, né? Vamos embora. Isso é a evolução. Caralho. Resentiu-me. Resentiu-me. O poder... de um verdadeiro deus. Oxe. Mas tem alguém ali, velho? Caralho, parece... Mano, eu vou ficar quieto. Caralho. Que porra é essa? Caralho. Que porra é essa? Caralho. Ou os mano, né? Que vem junto ajudar. Foi tocado por deus, né? Entendi. Tudo isso pra apanhar pra mim. KKK. Triste, hein? Eu vou te falar que umas cenas assim de boss é mais da hora que do da frontsoft, hein? Vixe Maria, cadê ele? Ah, aí é sacanagem, né? Vamos ver onde o bicho tá indo, porra. Dá um ataque só pra não tomar de perfeite, né? Ah. 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 Já ter atacado pra caralho, né? Eu vou atacar quando ele ataca. Um. Oh bosta Eu ataco quando ele vai atacar, velho, que bosta Caraca, eu escapei na cagada ali, velho Caraca, é, é, só fui apertando, velho, um doido Mas que cacete, velho, deixa eu chegar perto Eita porra, que que vai acontecer, meu deus Oxi Meu deus, eu nem, eu nem sei, que que faz isso aí Tá mudando? Não sei se ele liga pra esse bagulho não Bosta É, morri Hum, ok Tentei, né, fazer de tudo Sem saber o que tinha que fazer ali, velho Então, é Acho que eu gastei coisa muito à toa, né Uma primeira vez, velho Pô, mas ainda tem, né Ainda tem Vambora, vambora Acho que vou guardar as cordinhas pra segunda fase, velho E o bagulho dos bloqueios também Ah, com o bagulho dos pequenos Ah, com o bagulho dos pequenos Ah, com o bagulho dos pequenos Ah! Bosta Pondera, podia ter ido lá encher fábula, né, velho Ajudar a nós Se você quiser a dor constante, eu posso morrer. Mas ainda não, como é a morte? Puta que pariu esse ataque, né, véi? Vai, mano. Ataca logo, véi. Bosta. Queria ir com mais vida por lá, mas... tá bom. Bom, pelo menos não tem nada de mimimi e fazer alguma coisa antes de cair, né. O jogo ficou muito fácil, hein, Nass. Ó. Cadê eu? Ah, esse bagulho da interrupção, véi. Olha as ideias. Meu Deus. Chega! Hum. Tá, 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 tá? Tá, 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 tá. Quero que desataque antes, tá ligado? Acho que você pode desataque. Tá, tá. Sim. Como você pode desataque? Tau, essa meia! Tau, tchau! Tau! Hum, acho que isso aqui talvez seja melhor, né, velho? Ô, bosta! Hum, tem opção, né, velho? Tem que tomar cuidado com essa bosta. É, acho que eu tomei no cu. Pera, o que que era que fazia mesmo com um monte de Dio lá, velho? Acho que eu tenho que tá, sei lá, longe. Hum! Não para de atacar, né, velho? Outra que pariu! Eita porra! Sério, jogo? Mas que merda, hein? Puta que pariu! Caralho, se eu tivesse acertado esse ataque letal nele aí... Ou especial, sei lá como que chama. Pô, aí ia ficar bem perto, hein? Ia ficar bem perto, velho. Mas tomei uma explosão galáctica ali, velho. Ah, isso aí, esses bagulho de atacar é forte mesmo. Não é só contra ele, não. Não é só contra ele. Show me tudo que você tem, Hapurdo do Gepanto. Ah! 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 Ah cara, por que que demora tanto pra atacar brother, pelo amor de Deus? Ele demora muito cara, muito chato isso velho, ele já atacar logo de uma vez né, quebra totalmente Vambora, vamo lá gente, tô vendo nada, nossa eu fui trollado agora Cura, nossa aperta pra curar, as vezes não vai mano Cura que as vezes eu tomo dano junto né very Mediterrâneo Ahem. Hum, isso aí Acho que ia ficar longe mesmo, né? Uma coisa assim Eu acho Tô sem estamina, velho, meu Deus Olha só, passou o rodo Caralho, deixou barato não Ai, ai, tem hora que só paro, né? De, nossa, eu usei o item Pra curar, porra, pelo amor de Deus, jogo Caralho, por que que não tá usando Essa merda? Usa, porra Tanto também, né? Cara, parei de jogar faz tempo já Vai ter uma explosão galáctica aqui Nossa, parece que às vezes é molde boa E às vezes, hein? Tentar queimar esse pulpo logo Não queima não? Pronto Demora muito, demora muito Essa luta, ela é... O problema dela é que é muito bagunçada, né, velho? Sei lá, mano Na hora que eu acostumar com a bagunça Acho que vai dar bom Esse corpo melequento aí, velho Só de Resident Evil, né, cara? É, deu ruim É, bagunça da porra, né, velho? Pelo amor de Deus A hora que a gente acostumar, né? Um pouco com a bagunça Poluição, visual aí Acho que vai dar bom Mas não... é... Parece de boa Depois do nerf aí, né? Que fizeram, pelo jeito Não parece difícil, não Só que é difícil decorar os negócios Os ataques muito atrasados, velho Nossa Meu Deus, cara Ai, droga Eu até pego fábula, né, velho? Sem fábula, nunca eu estigo Não, não, não e aí já tava muito ali aí pensei a ficar aqui mesmo e é isso aí tá ligado sabia não ficar dando dando tempo todo lá não é então hora ele demora 15 anos para dar o ataque tipo ele e parece que é o mesmo movimento né deve ter uma diferença mas aparentemente é o mesmo movimento e aí às vezes vai muito rápido e às vezes demora 10 anos tá ligado nossa é muito é difícil pegar o time desse bicho aí o chatão é difícil de decorar os bagulho dele ok não sei lá velho tem que ter sorte no r e rng e não apelar tanto teve um aí que pô aquele tá bem de pô uns ataques bem bem tranqs né show me everything you have e aí E aí E aí Ah, ué, achei que ia fazer o bagulho no chão, tipo isso aí, ó. Ah, isso foi boa, isso foi boa. Vambora. Ai, nem vi esse treco aqui, velho. Meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Nossa Cara, não consigo decorar nada Que ele faz Tudo reativo só, tá ligado Ah, cara Na moral Não dá pra escapar de sair esquivando Eu não entendo os golpes dele, velho É muito bagunça Mãe 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 É muito legal Ah, não decorei nada, 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 nadinha, ah, porra, tô enxergando o cara, mano, que bosta é isso, jogo, na moral. Caralho, vai longe pra porra essa merda, hein, pega, velho, porra. Ah, câmera. Hum, vamos lá, gente. Eu não tenho nada, eu não sei se eu tô com esse negócio de ácido aí, velho, na moral. Acabou? Sem estamina. Hum, quanto mais demora pra bater nele, mais ele vai com a pernavidinha ali, né. Arma quebrando, que beleza. Bosta. Levanta, porra. O que me atingiu, mano? Caralho, não pegou. Puta que pariu, tinha mais. Ah, cara, vai tomar no cu, velho. Ai, que boss lixo, mano, na moral. Ah, sei lá, não gostei da luta contra esse bicho, não. Caralho, por isso que ele teve nerf, velho. Puta luta média, tá ligado? Nossa, tipo, o TV da manhã lá é muito mais legal, né, velho. A luta dele é bolão de carne Resident Evil. Sei lá, velho, você nem tem o que tá fazendo, velho. Aí é foda, tá ligado? Nossa, não gostei dessa luta, velho, na moral. Bosta do caralho. Eu esqueci de recuperar a fábula de novo. Você enfrentou o poder de Deus. Seu tempo está saindo. Vamos, vamos. Olha isso, velho. Oh, bosta. O esquema, acho que é esquiva nele, mas não dá pra confiar na esquiva desse jogo, tá ligado? O esquema, acho que é esquiva nele, mas não dá pra confiar na esquiva desse jogo, tá ligado? Pode usar item de fábula pra recuperar é a tua, né? Acho que eu não sei, né, velho? Fica agora, né? Tá acabando, velho. É aquele mesmo negócio, né? Por que que eu não espero o braço? Essas paradas assim, tá? Ó, esse golpe aí dele, mano. Nossa, que bagulho, filha da puta, né? Coisa de corno mesmo, velho. Isso aí, ó. Aí, ó. Parece que vai dar mais uma aí, ó. Puta que pariu. Filha da puta. Acho que eu tô decorando esse aí, pelo menos. Cura, mano. Cara, às vezes eu aperto pra curar, não vai, mano. Ai, porra, mano. Mesmo com o parry, velho. Com o parry top. Meu Deus do céu, velho. É muito... Muita luz na cara, velho. Olha isso. Hum. 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 Já era, mano. Falou. Agora me perguntam, esse troço sem nerf era como? Era isso, só que mais chato ainda. Só ia ter que ter mais paciência, tá ligado? Uma luta chata dessa. Hum. 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 O que é isso? O que é isso? É 3 ou 4 essa merda? Nossa, pegou ainda, mano Tentando fugir do outro bagulho Meu Deus Ah, mata logo Vai, seu Paulo Pior que ele parece que tá muito fácil, tá ligado? Nossa, achei que tivesse morido Parece que tá muito fácil, mas é só você entender a bagunça, tá ligado? Porque ele dá um monte de brecha, velho Mas... Ah, é muito... Tá ligado? Tem hora que eles deram uns ataques muito bosta ali, tá ligado? Mas... É muito... Sei lá, velho Tudo tá bagunçado Pós-desgraçado Pior que parece que tá muito de boa mesmo, né, velho? Acho que, tipo assim... Se eu tivesse mais confiança na esquiva e tivesse usando ela mais... No jogo, eu acho que ia ser bem fácil Parece que é tranquilo desviar dos golpes dele, né? Ah, pô, aqui eu, tipo... Quase não usei esquiva nesse jogo, tá ligado? Porque a esquiva desse jogo é uma merda Bem grande Aí agora... Não tenho confiança em usar ela, tá ligado? Fico tomando um golpe lá Que facilmente era uma esquivinha pro lado Já saía, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tá, vamo lá É, e a esquiva, né? Oh, quer dizer, a estamina, né? Vamos ficar Tá uma recuperação lixa ali Eu nem tô em choque, tá ligado? Nossa, tá muito dano, né? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, aqui eu vou Vamo embora Vamo embora Ah, o problema tá aqui agora Isso é um grupo Dizem um grupo Eu estou meio de graça agora, hein? Eu estou meio de graça de novo. Eu estou meio de graça de novo. Eu estou meio de graça. Ok, cai na moral Acho que eu já tinha acertado isso aqui Essa parte Vai logo, porra Vou botar fogo nele Ih, acabou Triste Acho que tem mais um, né Ah não, porra Sai Queria arrumar minha arma aqui Vixe Maria Caralho, quando ele bota no cantinho é foda, né Cura Obrigado Obrigado Você estamina As vezes eu acho que eu estou longe o suficiente, mas né Nunca todo Porra Porra Sério, mano Que eu tomei Tô pipocando, velho Que bosta Porra Porra Quase tempo que você não dava esse, hein Vagabundo Caralho Caralho Quanta luz, porra Quer me cegar, mano Tá Tá Porra Não Tá Posível o meu negócio interrupção vem vem essa luta dele chatão aí acabou meus negocinho e dá fogo algum treco assim não né posso diminuir aqui então a interrupção o que dá pra jogar eu não quero na área do impacto tipo no bicho né isso aqui dando um golpe contínuo o estranho a casa lá né Ué, o Leo tá aí ainda, ó, pegando... Spoilerzão, mano, do Boss. Ai, caralho, esqueci de esperar a fábula de novo. Lá no hotelzinho. Oxi, aí ó, olha isso, mano. O mesmo tempo que ele é ultra fácil, por umas merda que ele faz ali, e é um modo difícil que é bagunça do inferno. É foda, né? O cara sai da nossa câmera, velho. E aí, emocionei, né? Hum, vambora, vambora. Ai, filha da puta, filha da puta de novo. Obrigado quem tá seguindo aí, tamo junto. Aí eu tomei uma sequência muito idiota, né? O que o que o que o que é todo mundo está acontecendo? O que é a verdade? joga mas que faz esse uma hora que não né não sei quando que vai fazer o lá achei que ia fazer agora e também né que bosta é bom porra olha isso e também vem vem e aí 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 eu acho que não vai bater mais e bate Porra, mano Decide, velho Bate, queria enganar o Flop Cara, ele dá bastante brecha, cara Mas, ai, velho Não consigo aproveitar, mano Que ódio Ah, achei que não ia Não pegou, boa Fora que empurra, né Eu não consegui recuperar Ah, deu ruim, velho Ô, bosta Muito chato esse bosta Meu Deus, mano Imagina ele antes no F mesmo, né Pra ser mais demorado ainda Olha isso Vai tacar 15 bagulho aqui Um monte de luz, ó Dá pra nem ver onde ele tá Ai, pegou, velho Ainda Ô, desgraça Tô pegando essa merda Que ele toca aí, ó Ai, é foda, né Ah, cara Que indico essa luta, mano Na moral, velho Cara Ele dá muita brecha, mano Mas eu não consigo aproveitar, velho Puta que pariu Ô, falou drone Desculpa aí, mano Pior que essa luta aqui Tá um porra, hein, mano Tô quase Pensando em usar um espectro Extrair ele lá E quando ele fica lá Desse a mão E aí, Dark Como tá indo, velho O último boss é mais difícil que ele É que depende, né, cara A questão de dificuldade é Meio relativo, né, cara Essa questão Às vezes é A bagunça Tem gente já pega de boa Tem gente que não Tipo, outro boss lá Antes desse aqui Parecia mais forte Tá ligado Mas Pelo menos dá pra entender O que tá acontecendo, né É isso Parece que vai Não vai Como que pega uma porra Tentar esquina E aí Só não vai Véi Nã Nã Ah não Porra Deu pra escapar O Juvenil agora Também, né O Delay é foda, mano O próximo boss está chegando Um mundo de verdade Não é mentira Vamos embora Começou com essa bosta Já, velho Um mundo de verdade E aí Ah cara que ridículo isso mano, que ridículo cara Ele tá com o bagulho pra trás lá Cara hein, que bo chato véi, na moral Puta que pariu mano Pior que não é né, não é que boas assim, chato que é difícil não, porque é merda mesmo Sei lá véi, bicho ruim A luta é muito aleatória, é muita aleatoriedade véi Pior que em Souls assim, é foda isso né Meio bosta Tem que aprender o padrão do negócio desgraçado desse véi Só que o vagabundo dá muita brecha né Mas aí você fica meio, vai não vai, porque né Agora cadê o ataque que ele ia dar lá, sei lá né Não pegou véi, por que que não pegou cara, meu deus Cara, por que que não pegou mano? Caralho Não faz sentido, maluco tá parado porra Acabou a estamina Não vai esperar né, voltar Mano, por que que duas vezes não pegou o treco véi? Que ódio Ai jogo, vai tomar no cu cara, na moral Já dá vontade de desistir já Tá muito ruim essa Mas vamos lá né As vezes eu acho que não vai dar isso, ele dá e... E... Deixar tão ligado ele Tá muito seanigado Eu sou designado Será até sim Você quer dizer O que não vai terá O que é o que é o que é o que é o planeta Eu digo Eu posso Eu não tar tellement Eu posso Eu tenho Eu compro Eu invo Que eu O que é o teu Eu posso Vamos lá, né? Quem sabe? Posta, mano. Ah, achei que eu não ia fazer, mano. Não fez. Meu Deus, olha isso. Bagunça do inferno. Ai, droga. Ah, velho. Pensado. Ah, clássico, né? Sair do cartela. Pô, legal pra caralho, mano. Sério? Ah, mano. Na moral. Ah, manos, né? Ah, tô na boca do gol aqui, ó. Pra tomar. Não consigo fugir, velho. Meu Deus, cara. Quanta coisa, mano. Quanta coisa. Aí, a câmera fodeu. Acho que a arma não vai aguentar, né, velho? Meu Deus, velho. Para um pouco. Para um pouco, velho. Ow. Todo mundo tá achando paia já. O que que eu tomei, mano? Ah, o bagulho que ele tava fazendo, né? Ah, tem que ir lá comprar. Ah, não tinha comprado um monte dessa merda, velho? Ah, cara. Na moral. Pós-irritante, velho. Acho que nem o do Panto não é tão irritante. Isso que ele travava a gente, a câmera, o tempo todo lá, né, velho? Nossa, cara. Mano, e pior que dá pra sentir que ele é muito easy, velho. Se encaixa tudo assim, já era, até. Aí você fica meio... Ah, será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aqui? Porque tudo parece a mesma coisa, velho. É tudo meio os golpes ali, tem hora que ele vai sacudir pro lado, aí taca um monte de luz na cara, você ficar cego dos olhos. Paia. Chato mesmo. Esse é chato. Você vê que dá pra tirar bastante vida dele, né? Mas aí ele começa a ficar muito aleatório, velho. Aí já fodeu tudo, tá? Tem que contar com a sorte de acontecer uma sequência de ataque meio paia de lá que dê pra punir, tá ligado? É isso. Show me tudo que você tem, Papua de Japão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O poder está sobreviver. Ha, 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 ha. Tudo bem, Adidas? Acho que esse é um dos mais chatos dele, velho. Olha isso, olha isso, mano. Meu Deus, aí você sabe o que está acontecendo? Não. Não dá para entender, cara. Não dá para entender, cara. Não dá para entender, cara. Olha aqui, esquiva até, né? Pan, mas... Ai, mano, aí, olha. Não me engana muito isso aí, cara. Ah, não fez. Estava esperando. Não conseguiu ficar com estamina, velho. Não dá para entender, cara. 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 tá ficando essa porra velho, como é estranho chega uma hora mano que eu não consigo mais atacar ele velho tem questão de stamina já, só me defendendo de novo essa porra taca, vai na taca que caralho aí vem coisa de trás, pela frente caralho é 4 ah caralho velho pra que eu ficar ali no centro dá ruim nossa que bom espalha velho, meu deus morreu esse bosta nem vou comemorar uma voz lixo do caralho, nossa senhora tipo, mó aleatório pra ganhar dedo tosco pior que ele parece ser muito facinho mano, mas ele é muito vai, não dá, é muita bagunça pra mim velho aí eu fico muito perdido mas que não tem que enfrentar ele ainda né ah, é ah, foda-se que você acha também ah, toma teu cu, mais logo afinal, isso não é seu sentimento de truque malo com lixo ou sua contempt com mim ou ela realmente interessa por você eu me reservei a predicar a ações de Sofia há pouco mais tempo mas eu gostaria de ouvir suas ideias Sofia, o que você fez? Então, né? Morreu. Ah, vou mentir de novo, né? Acho que eu podia ter escolhido o outro, né mano? Zofia sempre foi mentira, além de seus anos. Sabendo a verdade das mentiras de pessoas é uma cura. Eu não teria sido capaz de lutar se não fosse para Zofia. Sua coração pura foi um tonic para minha dor. É por isso que eu queria ela. Eu fiz. Mas eu não poderia ter ela no final. Então, eu tento usar essa força para mantê-la. Mesmo se essas mãos nunca puderam. Está bem se eu estou fora. Mas você morreu. Cuidado, Fortunato. Eu já ter tacado o ácido mais simples. Bem cedo, né? Nem deu tempo de foder ele gostoso, né? Descer. O menino também foi criado para vir para sempre. No entanto, ele foi considerado uma falha e acabou abandonado. Desde então, iniciou a jornada para virar um deus e provar seu valor. Por favor. Tá, né? Ele me deu um braço, mano. É uma arma? Braço de deus obtido ao teotas Simon Manus. É uma relíquia misteriosa que os alquimistas tratavam como um objeto sacro. Os alquimistas acreditavam que um deus foi dilacerado quando tentava dar imortalidade para os humanos que tanto amavam. E eles queriam ressuscitá-lo. Contudo, o deus que estava num sono tão profundo nunca respondeu às preces. deus. Dá para usar aquilo lá? Vem ver. Não. Bom, antes de eu descer eu acho que vou lá no dog, né? Deve ter dado teleporte. No dog, no hotel. No hotel. Será que não tinha que falar com ninguém aqui? Que triste. Na verdade eu acho que nem precisava ter vindo no hotel, né? Estranho, né? Não falar a galeria e derrotei lá, o cara pica lá. Ah, se bem que eu acho que dava para conversar, né? Com alguém. Não fica lá o negócio de missão, né? Será que... A gente ganha aquela arma dele lixo lá. Maluco lixo. Só faz lixo. Virou lixo. Cresceu no lixo. Fez um monte de lixo. Pouca de lixo. Ai ai. Nossa, eu acho que luta contra ele. Meu Deus. Ai, eu adoro. Vê para você. Caralho, que porretão do... do Kaido, mano. Caralho, motricidade. Ah. Massa grande. Grande massa. Liberação do ergo. Golpe para baixo. Consume determinada quantidade de ergo para causar grande dano ao inimigo. Permite resistir temporalmente ao ataque ao inimigo. Mas, mano, não tem nada a ver com ele, o bagulho, velho. E o bagulho aqui? Aumenta o dano causado por artes de fábula a um inimigo atordoado. Ué. Por que que eu vou usar fábula no inimigo atordoado? Porrete místico feito da árvore de cristal de ergo. Quando enfrenta inimigos, lança esporos que aumentam a taxa de aquisição de ergo. Eita. Ah, tosco, mano. Usar fábula na hora do treco lá. O espreitador que almejava a riqueza fez um pacto com o diabo. Fã de música em troca de um porrete. Ele também ganhou um porrete de ergo e a doença da petrificação. Caralho. Um pouquinho pesado, hein? Caralho. Caralho. Home run. Home run. Home run. Em vez de dar crítica, dá muito mais dano. Mas aí você pegou esse amuleto? No caso, dá até pra usar os dois? Caralho. Dá tempo de usar uma fábula e depois dar o crítico ainda? Eu sempre... Eu ficava meio assim, né? Com medo. A porra. Porra, dá um violento. Rapaz. Pesadão. Tá. Beleza então, gente. Simbora então. Deixa eu gastar mais um pouquinho de... Eu nem sei quanto que tá pra... É, tá uns dezoito mil por aí. Subi de nível. Ah, nem sei no que porra. Tá tudo fechadinho tão bonitinho. Acho que vou botar dez aqui só pra... Só pra ficar bonitinho. Ai, ai, ai. Nem sentiram um bagulho desse, né mano? Eu sempre me welcome, amigos. Sério? Não tem nada pra dizer sobre ter matado o... O Simon. Estranho. Deixa eu ir lá na Sofia, velho. Pô, ela morreu mesmo, mano. Caralho, velho. Ai, se ela fosse morrer, era melhor eu mesmo ter dado a paz pra ela. Então, sei lá. Poderia ter mudado alguma coisa. Caralho, que bosta. Bom, não sei, né? Vamos ver. Ainda tem mais um pouco de jogo aí, né? Nada diferente aqui. Ah, velho. Que merda, hein? Merda, hein? Acho que eu fiz bosta. Talvez. Não é possível. Não é possível. ficar perto do final ou ainda tem muita, gente? Ainda tem mais um boss, né? Ah, vixi, Maria. Espero que não seja chato que nem esse, velho. Meu Deus. Um boss. Um boss chato que nem esse aí, eu vou usar, vou usar, vou usar espectro, mano. Na moral. Pelo amor de Deus. Eu sei que o pack também não é garantia que vai ser super fácil, né? Mas... Ajuda, né? Troca lá o cubo. Não tem o que, mano? Não tem o que, mano? Não tem o que, mano? Eu me pergunto. Eu me pergunto. O que vai acontecer agora? Eu, certamente, não sei. Mas eu sei uma coisa. Você está me pergunto. E eu estou me pergunto, mano. Bem... Eu não teria que ir de qualquer outro jeito. Caralho! O centro da terra, velho! Ok, né? Eu sabia que você poderia fazer isso. Nós temos todos os ingredientes que precisamos. Eu me pergunto sobre esse dia por tanto tempo. O momento em que você voltou para a vida. Você pode ser humano de novo. Usando aquele grande suporte de ergo e o armamento de Deus. Eu só preciso o ingrediente final. O que mantém suas memórias e sua vida. O seu coração. O seu coração. Se você me pergunto seu coração, todos esses testos e tribulações vão acabar. Você já foi um brilhante e um bom garoto. Como sua recompensa. Eu vou transformar você em um garoto real. Eu vou transformar você em um garoto real. Entra aí, velho! Eu perguntei em você. Você é o maior pupete que eu já fiz. Nós podemos estar felizes agora. Obrigado a você. Obrigado. 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 E as pessoas aminarem ela. aneão tá Será que ele transferiu o nós para lá? A gente não foi nada. Bom, estamos vivos. Moleque mesmo? Como que a gente sabe se está humano ou não? Ele estava falando a verdade? Nossa, não era o Venine ali não, né? Caralho, ele matou... Mano, Carlo. Então, o Carlo e o Romeu, né? Tipo, teve uma vez lá, tirou o coração do Carlo... Ué, acabou. Acho que eu skimpei a luta, né? Por isso que o chat estava... Estava doido ali. Caralho... Eu skimpei o bagulho... Eu posso me defender? Eu posso me defender? É que eu achei que para ter a luta com o boss, eu tinha que ser traído. E aí o Gepetto ia virar o boss. Eu achei que ele ia virar o boss, velho. Pensei, nossa, ele... Tipo, pô, está muito os papos tortos, né? Eu acho que ele vai me trair e vai virar o boss, velho. Eu falei, eu vou ver. Mas, porra, eu acho que ele tornou o Pinóquio humano mesmo. Caralho, velho. Nossa, eu estava esperando a traição e... Mas tem que zerar tudo de novo? Não, mas não tem lógica, gente. Porque, ó... Eu pensei que ele ia me trair, pô. Ele estava... Uns papos muito torcos, pô. Ele foi responsável pelo frenesi das marionetes e tudo. Eu estava achando que ele ia ser o grande vilão, velho. Ai, caralho, velho. Nossa, ele... Ele realmente tornou o Pinóquio humano, então? Ai, velho. Eu não acredito, mano. Eu estava esperando o pior dele, velho. Zera de novo? Tá maluca? 300 mil jogos aí pra gente jogar agora? Mas, pô, eu queria ver mesmo. Acho que eu vou ver no YouTube. Deve ter um final aí em português? Todos os finais? Bom, então o último boss foi o Simon mesmo, gente. Aí, ó. Não falei que era o Simon o último boss, pô? Ai, ai, ai. Ele veio o filho dele. Pinóquio mesmo já... Caralho, acho que eu entendi. Verdade. Nossa, mano. Não é verdade. A história básica do Pinóquio é que ele perde o filho. Oxi, acho que o Spark quer entrar aqui. Pera aí. Pera aí. Tipo, ele perde o filho, aí cria o Pinóquio parecido com o filho dele. Aí, ele vê o filho dele mesmo. O boneco já era, né? Ah, mas tá bom, pô. Pelo menos o mano voltou. Ai, gente. E aí, Joaquinho? Eu faria um bonequinho do Sparkinho, pra depois matar o boneco do Sparkinho, pra aí ver o Sparkinho. Ai, meu Deus do céu, que cachorrinho fô. Posso equipar aqui o J-Pop, né? Vai que dá direitos autorais aí. Você ia dar o cara da árvore, velho? Quem que é Dorothy mesmo? Esse Paracelso, eu tinha citado aqui. A Chapeuzinho Vermelho aí, ó. Nossa, vai ter o jogo da Chapeuzinho Vermelho, ó. Quem que é esse capeta aí, velho? É, o cara era o maior agente lá. Começar o novo jogo, não será possível jogar o atual. E tem na baixa. Mas eu posso escolher isso aqui depois, né? Se continuar, começar o próximo jogo. Quem que é Dorothy, mano? Não lembro, não. Quem é Dorothy, você perdeu. Cadê? Matou geral aqui? Matou nada, pô. Não, matou. Ih! Girou todo o boneco, mano. Meu Deus! Ai, aqui tá como... Ah, ele... Olha lá o cabelo, ó. Tá como humano, né? Meu Deus! Virou todo o marionete, Sparky. Nossa! Ah, só tinha dois, né? Também. Caralho, velho. Olha o Sparky que você fez, velho. Tudo culpa sua. Aí, voltou com a roupinha dele lá, pá. Tá ligado? Cadê o safado aqui, ó? Era um agente aí da CIA, velho. Pra desestabilizar a gente. Vamos ver. Olha lá, velho. Olha aí, ó. Safado. Ah, mas ele deixou... Mano, tipo, tudo depois a outra deixou pra subir nível no Stargate. O outro deixou as vendas aqui. O povo mó inútil, velho. Não precisava deles desde o começo, velho. Carta... Aproveite bastante. É incrível ver o novo irmão nascer. Espero te ver novamente em algum momento da Eterna Linha do Tempo. Como que era o nome dele? Não sei o que, Paracelso... Ah, esqueci. Alguma coisa com F aí. Acho que era Felipe. Felipe, né? O nome dele. É isso aí, então, gente. Ah, já queriam fazer uma saga, então pode ter continuação, é? Foi do Gepeto? Obrigado por voltar para mim, Carlo. A raiva passou. Com você de volta, minha vida está alegre. Para te fazer feliz, pretendo estabilizar Krat. Acredito que manter os cheaters e a doença da petrificação sob controle vai fazer a cidade voltar ao normal. Lembre-se, você deve ter cuidado com seu corpo. Apesar de você ser um organismo, ainda reage ao ergo. Talvez porque aquele artefato tenha sido um dos materiais. Mesmo assim, você voltou. E é isso que importa. Não importa o que digam. Você é meu filho. Ninguém mais ficará no nosso caminho. Reconstruirei Krat pra você. Até lá, fique em segurança no hotel. Seu pai que se importa com você. Mais do que ninguém. Então é isso aí, mano. Dá pra pegar o nariz. Ah, tá. É, não aconteceu nada. Tinha que ter feito outro no final. Porra, mano. Pai de me deixar triste, gente. Tô triste. Vou ter que zerar de novo em off. Ó. Recomeçar. Tá aí, ó. Gente. Então esse foi Pinóquio. Joguinho do Pinóquio. Tira essa roupa aqui, mano. Ó, tá uma roupa top. Bad End. Virei parça dos alquimistas. Aqui, ó. Burro. Ai, ai. Avisamos. Não, cara. Mas o que vocês fizeram aí? Falam pra eu sair, né, né. Não foi legal não, mano. É tipo assim. Jogos que tem múltiplos finais. Se o final foi aquele lá. É só aceitar, tá ligado? Tipo, tem. Mais é. Pra fazer outro. É, mano. Tipo. Só fazer o melhor final. Ou final. Tipo. Tá ligado? Se aquele for o final. Tá bom, mano. Manja. Tipo. É o destino. É o destino. Por isso que tem mais de um final. É pra. Acontecer. Tá aí, ó. Mas, cara. Esse jogo. Esse jogo. No começo. Eu achei muito foda. Depois eu achei paia. Depois eu achei foda. Depois paia. Depois foda. Tô usando. Mas, é. Esse jogo aqui é muito foda, cara. Na moral. O gameplay dele. É legal. Só que eu não curti mesmo as mecânicas de parry e de esquiva, velho. Isso aí não teve jeito não, velho. Eu achei que eu ia acabar me acostumando. Ao longo do jogo. Mas, não sei. Hum. Tá ligado? Apesar de ter acertado muito parry aí. Mas, sei lá. Não era. Tipo. Não é um negócio que você sentia, assim, legal mesmo. Tá ligado? Mas, tirando isso, cara. Parte do gameplay. De resto. Eu achei muito foda. Muito foda o jogo, cara. Leve design, né, cara. Nossa senhora. A ambientação do jogo. Muito foda. Os bosses, tirando esse Simons, Simons maluco aí. Muito foda, cara. Design de vários eu achei maneiro demais, tá ligado? E, cara. Nossa. E o jogo rodou bem de boa, velho. O PC. Né. Performance da hora. Jogo bonito. Bem feito. Charmoso. E, pô. Os personagens, né. Do jogo. Muito legal, cara. Nossa. Gostei. Bastante, cara. Então, é um estúdio aí que eu vou ficar de zóia. Se tiver mais pisinho. Eu vou jogar com certeza. Eu acho que eles vão melhorar a questão do parry lá, talvez. Né, mano. Que a galera... Não curtir a nerfada que eles deram no boss. Eu ia sofrer mais. Ia sofrer mais. Mas eu não achei a melhor solução, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, eles aumentaram muito o espectro. Então, quem quisesse pegar lá, pegava o espectro. Né, velho. Ficar nerfando o boss. Mas, ó. Esse Manos aí. Vou te falar. Mó lixo ele, né, mano. Então. Acho que talvez eles podem ter. Né. Esse bicho é muito aleatório. Chato pra caralho. Vamos dar uma nerfada nele? Então o pessoal vai ficar com ódio da gente, né. Talvez nesse Manos sim. Nos outros, eu acho que não, né. Acho que os outros... O rei dos cheaters lá era uma luta bem legal. Apesar daquele golpe satânico dele lá. Mas eu acho que, tipo... Isso aí eu acho que o estúdio vai aprender, né. Vai, tipo, poder aprimorar e fazer melhor, né. No próximo jogo, tá ligado? Que às vezes eles botam uns negócios muito roubados no boss, assim, né, cara. Tipo, tá indo a batalha lá. Esse rei dos cheaters, por exemplo, né. Tava lá, batalha indo bem. Batalha legal. Aí, de repente, ele passava o fogo na manteiga lá, velho. Nossa. Acabava a luta, tá ligado? Eu sei que, lógico, vai ter um jeito de escapar e tudo mais. Nossa Senhora. Mas, cara. O estúdio tá de parabéns. Não sei se é o primeiro jogo deles, mas... Acho que pra mim é o terceiro jogo mais legal de Souls-like, velho. Só tá atrás do Nioh mesmo e, lógico, né. Os jogos da From, hein. Então, esse aqui é bom. Vamos ver o Lords of Fallen. Acho que é essa semana, próxima semana. Semana que vem, né. É isso aí, gente. Aí, acho que eu vou ver os outros finais amanhã no YouTube, talvez, com a galera aí. E é nóis.